Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Bom dia, sim, bem? Eita, glória! A Pai do Senhor, pastora Jó Sanete A Pai do Senhor, povo de Deus Bom dia! A Pai do Senhor, pastor A Pai do Senhor, família Pão da Vida Bom dia, bom dia Sabadão, né, pastor? Chegando aí mais um final de semana É verdade Abençoada, sim, pela mão potentosa Que Ele permanece no barco, Ele não sai E um sábado, assim, guardado, agradecendo a esse Pai maravilhoso E diga, Jesus, obrigado por mais um dia E diga, bom dia! Bom dia, meus amados! Inscreva-se no canal Compartilhe com todos os seus canais de comunicação Mande para as pessoas que você ama O link desta mensagem É, seja o canal de bênção Já queremos convidar você para estar conosco segunda-feira Nós vamos estar com a campanha no Vale da Benção Aleluia! Vale da Benção é uma campanha que você vai saber como entrar no Vale da Benção Porque não é fácil, às vezes é um caminho difícil Essa campanha vai ser uma bênção para a sua vida Muito estudo bíblico, muita palavra de Deus Essa campanha vai estar no Pocinho de Jacó Ao meio-dia, de meio-dia, a uma e meia da tarde E à noite, às 22 horas Eu e a pastora Jó Sanete vamos estar com vocês aqui na Rádio TV Pão da Vida E você vai gostar, com a permissão de Deus, né, amor? É, sim Se Ele não permitir, não acontece nada Se permitir, exatamente É verdade, amados Mas Ele está na frente Ele está na frente Convide as pessoas para participar da campanha no Vale da Benção Começa segunda-feira agora 21 dias de campanha para a glória de Deus Amor, falar nisso, a nossa viagem para Gramado Vai ser dia 21, vai começar a campanha dia 25, né? Deixa eu ver aqui, amados 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Amor, dia 11 a gente viaja e só volta dia 16, né? Mas aí a gente vai perder Mas aí faz no pocinho, né? Os irmãos ficam fazendo no pocinho Porque dia 11, eu e a pastora Jó Sanete Vamos estar com a permissão de Jesus Cristo Em Gramado No primeiro encontro de casais da Pão da Vida Em Gramado Ainda dá tempo você participar Procure aí a Atalaia Tu Eu queria pedir a alguma das nossas moderadoras Que colocasse aqui o telefone da Atalaia Tu Dá tempo você reservar a sua participação Amados queridos, nós vamos entrar na mensagem E Deus vai falar o seu coração nessa mensagem Sabe por quê? Porque o crente, ele é especialista Em superar momentos difíceis Aí é onde entra a nossa fé Aí é onde entra Deus nas nossas vidas É nos momentos difíceis Que nós sentimos quem é Deus verdadeiramente em nossas vidas O crente, ele é conhecido nos embates, nas lutas É ou não é amor? É sim Nos momentos difíceis É que a sua fé vai dizer quem realmente você é E nós queremos falar sobre esses momentos É quando nós seguimos a orientação de Deus É quando nós no meio da tempestade A gente não escuta os ruídos que vêm do mundo Os barulhos que vêm do mundo As forças negativas Porque o inimigo, ele é sagaz Ele aproveita os momentos difíceis para tentar nos fazer desistir O inimigo trabalha no campo da nossa mente Queremos entristecer o nosso coração Porque ele sabe que com fé nós agradamos a Deus É verdade E se nós agradamos a Deus, Deus vai nos agradar É verdade Então ele tenta fazer com que a nossa fé seja abalada Para quê? Para que ele saia vencedor dessa batalha Mas nós temos que agir com sabedoria, com inteligência Para não permitir que pensamentos negativos E que coisas ruins tomem conta da nossa mente Aqui, no nosso pensamento É onde está a força que nós temos para vencer Porque se eu creio que Deus está comigo Eu vou agradar a Deus Hebreus capítulo 10, no versículo 38 A palavra de Deus diz O meu justo viverá da fé E se ele recuar Quer dizer, se ele deixar de acreditar Não há alegria na minha alma por ele Deus está dizendo Se ele não tiver fé Ele não vai me alegrar É verdade Então é necessário que você tenha fé E acredite que Deus é galardoador Daqueles que o amam e que o temem Que o respeitam E nós vamos falar sobre isso Trazendo versículos bíblicos Que vão ilustrar nossa pregação Porque nos momentos tristes Difíceis Nos momentos escuros A atitude mais sensata É confiar em Deus É dizer Deus, tu és o meu refúgio Minha fortaleza Tu és socorro presente na angústia Aleluia Quando entregamos a Deus As nossas preocupações Ele vai cuidar Salmo 37, versículo 5 Entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Muito bem amor Graças a Deus Deus tem feito isso Nas nossas vidas E vai fazer na sua Veja aqui o que está escrito Em Deter e o Nome O capítulo 1 No versículo 21 Aleluia Vejam O Senhor O seu Deus Põe diante de vocês Esta terra Entre na terra E tome posse dela Conforme o Senhor O Deus dos seus antepassados Disse a vocês Não tenham medo Nem desanimem Aleluia Você vê aqui na palavra Amor Deus dizendo Tome posse Tomar posse É quando você escuta A voz de Deus E diz É isso que eu quero para mim Eu quero essa ordem de Deus Eu quero essa determinação de Deus Deus disse Olha Entrem na terra E tome posse Conforme o Senhor Seu Deus Disse a vocês Então se eu creio Que Deus vai me dar posse Vai acontecer Algumas pessoas dizem Eu penso nas coisas E logo Deus realiza Não É porque você tomou posse Daquele pensamento Você entregou a Deus E disse Deus realiza este sonho meu É o sonho da casa própria É o sonho de uma conquista De um bem material É o sonho de uma cura É verdade É o sonho da restauração De um casamento Salvação de um Entre queridos Quando você recebe Qualquer coisa ruim E você absorve aquilo Como derrota Já está derrotado Verdade Né Nós temos que confiar em Deus E crer que Deus fará Deuteronômio 20 Versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória a vocês As palavras da Bíblia Sagrada Elas são para incentivar o crente A crer em Deus E confiar em Deus O seu Deus Vai acompanhar O seu Deus Vai lhe acompanhar Ele vai lutar com você Ele vai derrotar seus inimigos Ele vai te dar a vitória Essas palavras São palavras que trazem para nós Alegria Esperança Né verdade Segurança Segurança No meio de tanta coisa Que acontece neste mundo As palavras que vem da Bíblia Sagrada Elas são incentivos para a gente Olha aqui também Nós não podemos Por exemplo A Bíblia diz que não é do homem ser digno Quando diz o homem É o homem e a mulher Não é do homem ser digno de dirigir os seus passos Mas a Deus pertence o seu destino Veja o que está escrito no Salmo 44 Dos versículos 6, 7 e 8 Não confio em meu arco Minha espada não me concede a vitória Olha aí Mas tu nos concede a vitória Sobre os nossos adversários E humilhas os que nos odeiam Em Deus Nos gloriamos o tempo todo E louvaremos o teu nome Para sempre Aqui o salmista está dizendo Eu não confio nas minhas armas Aleluia Ele está dizendo Eu não confio na minha capacidade Eu confio em ti Senhor Porque eu sei que a vitória vem do Senhor É verdade Não é meu arco de flecha Não é minha força para puxar a flecha nesse arco Não, não é isso A minha vitória vai vindo do Senhor E essa vitória Ela vem de uma autoridade Que Jesus Cristo Que Deus nos deu Veja Jesus dando autoridade Em Lucas 10, 19 Eu dei a vocês autoridade Para pisarem sobre cobras e escorpião E sobre todo o poder do inimigo E nada lhe fará danos Aqui Deus está dizendo Sobre todo o poder do inimigo Sobre todo o poder do inimigo Que vem tentar entristecer o nosso coração Que vem para nos tirar alegria de viver Que vem para nos deprimir Que vem para trazer ansiedade Sabe que vem para colocar dúvida no nosso coração A palavra está dizendo Que Deus nos deu autoridade Para pisar sobre eles Deu a vocês, a todos A todos, né Para vencer É verdade E nós temos que tomar posse disso Porque essa autoridade está na vida de todo crente E olha o que Deus falou 730 anos antes de Jesus nascer Aleluia No livro do profeta Isaías No capítulo 26 No versículo 3 Tu, Senhor Guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Aleluia Olha que palavra Deus guardará em perfeita paz Aleluia Aquele que confia em ti Que é aquele que tem como propósito Quem resolve as minhas questões Quem está do meu lado Para me ajudar a vencer as batalhas da vida É Deus Descansa em Deus E diga Deus, eu sei que no tempo oportuno O Senhor vai resolver Eu vou ficar aqui na expectativa Mas o que é que nós precisamos fazer Para merecermos de Deus Essa atenção tão especial Para que Deus tome as providências Com relação às situações mais diversas Que nós estejamos passando Exatamente ficar no centro da vontade de Deus E uma das coisas para ficar no centro da vontade de Deus Amor É fazer o que Ele quer Confiar É confiar em Deus Eu tenho fé Eu sei que Tu és meu Pai A Bíblia Sagrada vai dizer Que se Deus nos deu Jesus Cristo Quando éramos ainda pecadores Não nos dará muito mais Estando nós com Ele Aleluia Aí eu tomo posse disso Quando eu tomo posse disso Eu estou dizendo assim Deus Eu sei que o Senhor me deu Jesus Para o meu Salvador Quando eu ainda vivi nas trevas Aleluia Agora eu estou na Tua maravilhosa luz Então é claro É lógico Que o Senhor vai me abençoar muito mais Agora que eu estou caminhando com o Teu Filho Jesus E fazendo a Tua vontade Aleluia Aí é onde está realmente a certeza Da vitória que vem do alto Da vitória que vem de Deus Vamos a mais palavras Agora como é que o crente faz Para ficar dentro da vontade de Deus A palavra de Deus diz aqui em Marcos 14, 38 Lê amor Vigie e orem para que não caia em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Vigiar e orar Para não cair em tentação Por exemplo Eu estou no propósito com Deus Eu estou esperando a vitória de Deus Eu estou com a situação As situações da minha vida Preciso que Deus chegue com providência E aí eu preciso ficar em vigilância Por quê? Porque quando eu estou esperando Deus me abençoar Qual vai ser o trabalho do inimigo, do diabo? O trabalho dele vai ser fazer com que eu Saia da presença de Deus Para quê? Para não receber minha bênção Então ele vai me tentar de toda forma Para que eu peque Para que eu perca a comunhão com Deus E automaticamente As minhas promessas vão ficar paralisadas Porque Deus não vai me abençoar Estando eu festejando com o diabo Fazendo aquilo que agrada ao diabo Claro que não Deus vai nos dar Exatamente Condições para viver E agradecer a ele Pelo que ele faz Então nós temos que ter essa certeza Quando acontece alguma coisa ruim Na vida do crente O crente tem que tomar Uma palavra de Deus Para respaldar aquele momento E uma dessas palavras É essa aqui Olha Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que eu amo Dos que foram chamados de acordo Com o seu propósito Aleluia Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus Então as situações que podem aparecer na sua vida Que vão entristecer seu coração Essas situações Deus vai reverter em bênção A palavra de Deus está dizendo Que tudo o que acontecer com você Deus vai reverter em bênção E sabe do melhor O inimigo chega para você e diz assim Olha Deus não quer negócio com você não Você cometeu aquele pecado E ele se afastou de você Ele não está te escutando Ele não vai ouvir o que você está dizendo Porque você pecou Aleluia Mas aí a palavra de Deus Vem aqui em Romanos 8, 35 Quem nos separar do amor de Cristo Será a tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada E a palavra prossegue dizendo Nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Aleluia Então nada vai conseguir nos separar de Deus Por quê? Porque Deus nos ama de uma maneira extraordinária E nada vai nos separar dele Quando Deus diz em Romanos 8 Que nada vai nos separar do amor dele Ele está dizendo assim Só quem pode Separar você de mim É você mesmo Se você quiser sair da minha presença Porque mesmo que você peque Mesmo que você erre Tendo arrependimento Tem perdão Deus é aquele que recebe os seus filhos com amor Nos momentos mais difíceis E uma das coisas que Deus nos orienta a fazer É o que está em Romanos 12, 21 Leia aqui amor Não se deixem vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Não permita que o mal Entre em seu coração e vença você Vença o mal com o bem Vença o mal com o coração manso, contrito Sabendo que Deus está conosco em qualquer situação Esta palavra de hoje é uma palavra para você nortear a sua vida E ter assim uma visão geral, panorâmica, rápida De como devemos proceder diante das situações que se apresentam diante de nós Porque se você procurar uma única pessoa que não tem problema nenhum Acho que não vai encontrar não Não vai encontrar não Assim não, esse aqui não tem problema nenhum Irmãos, não tem Você não vai achar não Todo mundo tem seus problemas Problemas na área da saúde, na área da família, do emprego Sabe Sentimental Tem problemas Todos nós E às vezes temos vários problemas Nas mais diversas áreas de nossas vidas E aí é que precisamos ter a consciência de quem é Deus em nossas vidas Para passarmos por tudo Chamando Jesus e dizendo Chega aqui, chega aqui, me ajuda aqui E ele vem com a sua mão forte como fez com Pedro do Mar da Galiléia Quando Pedro naufragou Caminhava sobre as águas Deixou de olhar a Jesus Começou a olhar a turbulência das ondas A ventania forte E ele afundou e gritou Senhor, socorre-me Jesus pegou na mão dele Ele levantou ele, botou ele de pé sobre as águas novamente Aleluia Ele disse, Pedro Por que duvidaste? Por que você duvidou que você caminharia sobre as águas? Ele estava dizendo Por que você duvidou que você passaria por cima de todos os problemas da vida Somente olhando para mim? Aleluia Então vamos olhar para Jesus e caminhar firme Vamos orar? Vamos fazer uma oração agora? Vamos falar com Deus? Vamos dizer para Deus do quanto nós o amamos? De como somos felizes com a presença dele Vamos orar dizendo Santo Pai, maravilhoso e eterno Deus Sim, meu Pai Paisinho querido, Deus amado Nós queremos louvar o teu santo nome E agradecer pela tua bondade que é infinita Obrigada Agradecer, Deus, pela tua compreensão Porque nós sabemos, Deus Que quando erramos, temos o teu perdão Sabemos que o Senhor compreende as nossas fraquezas E a sua palavra nos fortalece a cada dia Nos enchendo de alegria para vivermos na tua presença Cientes do teu amor Deus, nós queremos pedir agora a tua bênção, Pai O teu olhar misericordioso sobre a vida dos teus filhos e filhas Que o seu possa abençoar a todos de uma maneira extraordinária, Pai Que seja derramado das janelas dos céus Benção sem medidas Sobre a vida dos teus filhos e filhas Sobre as nossas ovelhinhas que o Senhor nos deu para tomar de conta, Pai Pai, nós oramos e entregamos cada uma delas em tuas mãos Para que recebam de ti, Deus O consolo, a força A coragem para enfrentar os embates da vida E vencer todos os obstáculos Paisinho querido, Deus amado, nós queremos pedir a cura para as nossas ovelhinhas que se encontrem enfermas Seus familiares, seus amigos Queremos pedir que o Senhor olhe, Senhor, para elas com teu olhar cheio de bondade e de misericórdia E abençoe a todos, todos os dizimistas, todos os ofertantes Todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai Os teus filhos e filhas que desejam ajudar a tua obra Abre as portas, Deus, e derrama das bênçãos dos céus Abençoa a todos que oram, que amam esta obra Abençoa os que compartilham esta mensagem Os que são inscritos no canal Estende a tua mão, derramando o teu Santo Espírito Sim, Deus, o teu Santo Espírito sobre nossas vidas Para nos iluminar, nos guardar e nos abençoar Sim, Pai, nos dá a direção a cada dia Porque somente assim, Pai Nós temos a plena certeza e convicção Sim, sim De que somos agraciados com o teu amor e com o teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Obrigado, Senhor, por tudo E louvado seja teu Santo, Sagrado e Poderosíssimo nome Amém Amém Amém, Jesus, amém Amém, amém, amém Deus abençoe, viu? Inscreva-se aqui no canal, ó É sim E Deus abençoe cada um Ó, que coisinha mais fofa Nós entregamos a cada um neste dia Na mão daquele que tudo pode, né, pastor? É Eu, pastor, não podemos não, mas o nosso Deus pode Fazer neste final de semana Vamos dar o cheirinho nas nossas ovelhas Pastor Deus abençoe A pastora está com ciúme Deus abençoe, queridos Ela é nossa, pastor Ó, vamos fazer um coraçãozinho Vamos sim Aqui, ó, coraçãozinho das nossas ovelhas Apaixonado por Jesus E por você Deus abençoe Um abraço do fundo do coração Cheio de Deus e Espírito Santo Daqui a pouco eu tenho culto lá É Mas não esqueça, ó Compartilhe E seja um canal de bênção Você recebe sua bênção E ainda abençoa a outra vida É verdade Lá no final Você vai saber aonde você plantou e compartilhou Para que nessa vida tenha vida Amém? Não esqueça, segunda-feira começa a campanha no Vale da Bênção E você é nosso convidado especial para estar conosco Vai ser bênção do céu É, busca sua bênção No relacionamento Um seminário para a família Para casais Para toda a família Nós queremos convidar todos Para participar conosco Deus abençoe Fique na paz do Senhor Pastor Chico Chagas vai pregar Sábado Às 18 horas Hoje Às 6 da tarde Na igreja do pastor Arruda E da pastora Saraquino Em nome de Jesus O Senhor vai permitir E amanhã, domingo Às 9 da manhã Serão duas pregações Para a família Na igreja Deixa eu mostrar aqui o nome da igreja Está aqui Assembleia de Deus de Calcai Em Fortim Na Avenida Francisco Augustinho 3 Fortim Ceará Contamos com você Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Cristo O pastor não aceita convites Para pregar fora da igreja Pão da Vida Porque eu não tenho tempo Nosso tempo é muito corrido Eu sou muito cobrado Quando eu prego fora assim Os pastores dizem Mas deixa de vir na nossa igreja Mas é porque o pastor Chico Chagas Tem um carinho muito grande Pelo pastor Arruda Pela pastora Sara E nós vamos levar essa palavra lá Para a glória de Deus Eu estou dizendo assim, irmãos Porque às vezes vão pessoas Me convidar para ir para alguma Pessoas me convidam para ir para São Paulo Mato Grosso Não sei para onde Eu não posso Não posso atender convites Por causa das igrejas que nós temos Temos que tomar de conta das igrejas Eu já nem visito Como deveria visitar nossas igrejas Fiquem na paz Deus abençoe Um beijo no coração Obrigado É tempo de vencer